É isso daí, ó. Os manos jogam joguinho de celular e tão falando de mulher e pai, não sei o que, querem sair do trap. Fala sério, irmão. Fala sério, irmão. Ô, volto pro joguinho de vocês, tá ligado? Volto pro joguinho de vocês e deixa a gente aqui com o nosso trap. Salve, gurizada. Risada, não, eu vou estar fazendo mais vídeos aqui pra vocês no canal daquele jeitão que vocês gostam, família. Hoje nós estamos reagindo aí, ó, mais uma vez a Loudmob, os manos do Free Fire. Como eu costumo dizer, muita gente se queima aí na internet. Joguinho, tá ligado, mano? Eu não falo isso por mal. Dessa vez eu vou fazer um react que eu considero muito bom aqui do som dos manos que são... Quem aqui? Gusta e Loudcoringa, mano. Eu acho que tava no outro som também, não tava? Tá, velho. O que não tá... O que tava no outro som era o Gusta, o Loudmob e o Loudcoringa. É, e olha só, mano, o cara botou o nome de Loudmob... Peraí, não, vou ter que falar sério aqui com vocês, mano. O cara botou o nome dele de Loudmob. Mano, não faz sentido, tá ligado? Tipo, Loudmob parecia ser a mob inteira deles, porém, não o nome do cara em si. Tu até se confundiu no começo, tu falou que ia reagir o som da Loudmob, mas Loudmob é um cara. Então, mano, por favor, se identifique melhor como você vai se referir. E, ou sei lá, mano, pode ser o nick dele. O nickzinho que eles usam lá no Free Fire, hein? É, mob, não sei. Mas, mano, o Gusta é o mano que mais me impressionou, foi o mano que eu falei bem, tá ligado, no último vídeo. Então, se você não viu, assista o vídeo clicando aqui em cima aqui. Olha só, vamos fazer o react aqui sinceramente, tá ligado? Vocês sabem que eu sempre sou sincero aqui nessa parada aqui que eu faço, que é muito bem atuada. Eu sei que os jogos Free Fire ganham milhões e milhões e eu tô aqui ganhando nada só falando dos caras. Mas, vocês têm que me entender aí pelo lado que eu tô fazendo isso daqui. É um canal de opinião. Eu posso estar errado e, às vezes, eu vou ler todos os comentários e vocês acabam me magoando. Agora, sem mais delongas, tá ligado? Chega de drama, bora pro react. Ó, Loud. É a Loud, é o Free Fire, porra. Piu, 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 piu. Não cheguei, ó, o Fai Gusta aí, ó. Vinte e um. Mas vou chegar Nunca me ajudou Nunca me ajudou Agora tenta me parar Você tenta me parar Não cheguei Mas vou chegar Ah, nunca me ajudou Agora você quer encostar Yeah, yeah Eu não cheguei Mas vou chegar Ah, nunca me ajudou Agora tenta me atrasar Yeah, yeah Vi a minha oportunidade pra vencer na vida Ainda não cheguei Mas logo vou chegar Tem talento, tem futuro Se não tem, cadê o estudo? Apresentei pra quem falava arte de sonhar Da coroa, só saudade Meu pai falou que faz parte Por menor cê conhecido De norte a sul Não entendo essa inveja Agora vi mais um comédia Falando que vou cair Parece déjà vu O foco é ser diferente Com quem eu já tenho em mente Cê sabe, eu tô à frente Lançando ideia quente Que se eu faço, tá ruim Se eu não faço top, ó Que que eu seja um manequim Portando da G de O Só que não é bem assim Sou errado e elas ligam pra mim Trampando, fazendo meu din Entendo tudo que eu sempre quis Não cheguei Mas vou chegar Nunca me ajudou Agora tenta me parar Eu não cheguei Mas vou chegar Nunca me ajudou Agora tenta me atrasar Eu não cheguei Meu Deus do céu Não cheguei Mas vou chegar Nunca me ajudou Nunca me ajudou Agora tenta me parar Eu não cheguei, mas vou chegar Nunca me ajudou Agora tenta me parar Não cheguei, mas vou chegar Nunca me ajudou Agora você quer encostar Eu não cheguei, mas vou chegar Nunca me ajudou Agora tenta me atrasar Caralho O moleque, nossa mano O moleque e uma criança Conseguiu meter um gol no adulto Esse guri aí que tá no colo do gusto Ele vai ser o próximo Neymar, se preparem Sério, meu Deus O guri ele é o próximo crack Nossa, o som deles é tão engajado Que já ia começar o próximo aqui Verdade, bateu nota Então mano, olha só Vocês vem cheios de pá querendo falar Que os caras são bons no free party, são famosos Eu fui atrás e pesquisei Os mananos são estourados no free party São famosos pra caralho A música bateu 7 milhões Caralho mano, foi foda O primeiro som deles é Joga esses caras no trap Tô errado? É, foi o primeiro som Pelo menos que eu ouvi É, lançaram esses caras no trap E agora eles lançaram, eu não cheguei E tão certo Não chegaram em lugar nenhum Porque nenhum site botou vocês como revelação do ano Ninguém do rap, tá ligado? Reconheceu vocês Eu não ouvi pelo menos Ninguém do rap Eu tenho contato do Bim Eu falo com o Orochi Eu falo com o VK Mad Matuê, tá ligado? Matuê Mano, pelo amor de Deus Eu sou brother, brother do tetos, tá ligado? Eu falo com os manos Eu tenho contato direto com os caras Ninguém me falou desses manos da lounge aí O Gusto aí Ele pode até não ser do joguinho ali De celular free party Mas ele é do trap Eu nunca ouvi falar dele, tá ligado? Pelo menos nosso grupo Que nós temos ali de amigo Ninguém nunca falou dele Já ouvi falar dele Ele tem um som com o DS Luke Que é o Lucas Muito bom, muito bom Muito bom, palmas Palmas pra ele E quem é o Lucas? Eu não sei quem é esse aí Tu vê a junção dele essa semana aqui no canal? Então família Isso daí é o que eu acho, tá ligado? Os manos poderiam apresentar mais conteúdo E se eles saíssem um pouco desse público Se eles tivessem realmente a raiz no trap Eles tenderiam a essência Eles não estariam estragando a cena Que nem fizeram com o rap Estragaram o rap Virou cena pra branco, tá ligado? E agora o trap tá virando o que? Cena pra qualquer um Qualquer um quer ser trap Aqui na minha cidade cresceu, mano Qualquer um quer ser trap Eles não pegam a essência do trap Porque lá na gringa os cara bombam Os cara tem a essência Os cara são raiz Os cara vive o que eles são Aqui não, mano É isso daí, ó Os manos jogam joguinho de celular E tão falando de mulher e pai Não sei o que querem ser do trap Fala sério, irmão Fala sério, irmão Ô, volto pro joguinho de vocês, tá ligado? Volto pro joguinho de vocês Deixa a gente aqui com o nosso trap Tá ligado? Vocês são branco, bro Vocês não tem espaço aqui Vaso O acolhinho vai até cair Pnei Pode acabar com esse vídeo aí Não Tem mais nada pra falar Bicho safrado Que é chuva minha gang Toma rajada de leite na guela Sabe que nós não para é o trem Sem bater de frente nós te atropela Bicho a cara tomou do meu rim Viu minha gang que ficou assim Já quer dar pulso molhada pra mim Sabe que o meu pente nunca tem fim Fala sério Fala sério